Então, a benção da água, velas, sal, quem tem, que temos água, mas quem tem lá nas suas casas as velas, sal e outros objetos para serem abençoados vão invocar a benção de Deus. Lembrando que é muito importante também a conversão interior, né? Dizia a primeira leitura esta manhã, é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor, ou seja, sem a humildade diante dele, sem a caridade em relação ao próximo. Assim fica difícil, mesmo pedindo benção para a água, velas, então a conversão interior é fundamental para que a benção chegue a nós. É preciso saber segui-lo com essas virtudes. O Senhor esteja convosco, Deus da vida, fonte de toda a benção, da graça, digno de abençoar a água que vossos filhos e filhas tenham em suas casas esta água, as velas, sal e outros objetos. Através deles concedem-nos a graça da perseverança na fé, crescermos na virtude e também a saúde física conforme a vossa santa vontade. Pela interação da Virgem Maria, Papa Profeta Pedro II, pelos méritos de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E sobre todos então, dê esta benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês estão nos assistindo? No Brasil, outros países, vocês têm notado que a hora esta está se aproximando? Está no livro, gente. Se eu escrevi que antes da vida de Jesus, ia morrer milhões de pessoas. Então, vocês estão vendo que a terceira guerra é terrível. E Jesus não vai deixar como está. Padre, abandonaram a igreja católica. O rumo dela, eles querem mudar. O respeito pela santa hóstia, não tem mais. Os filhos não estão respeitando mais seus pais. Isso nunca deviam ter entrado dentro da igreja. Então, para nós não tem padre porque nós trabalhamos diretamente para Deus. Mas para fazer show por aí, os padres estão usando e abusando da bondade de Deus. Quem não respeita o santíssimo sacramento, não tem mais Jesus consigo. Quem não obedece a mãe de Deus, também ela não mais te ouvirá. Quem não estiver com São José, é porque não gosta de ajudar. Muito obrigado pela atenção. Com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.